36 médicos irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde da família em Rio Branco. A Prefeitura agora amplia para 144 médicos que irão atender tanto os serviços na atenção primária quanto fazer o atendimento familiar. Alguns desses profissionais já atuam nos serviços de saúde do Acre e os demais vieram de outros estados para compor e suprir a demanda do SUS na capital. A Geórgia já atua como profissional há mais de 15 anos no pronto-socorro e em outras unidades do estado. Agora, pelo programa, irá atuar também nas unidades de saúde da família na capital. O programa Mais Médico é muito importante em vários sentidos. Nós, no Acre, a gente tem uma economia, a gente não tem muitas firmas multinacionais que vão ajudar, dar uma contrapartida para a Prefeitura. E o Mais Médico é bancado pelo governo federal. Então isso é muito importante, é uma economia muito grande para o estado e para a Prefeitura. A Tainá é acriana, estudou fora do país, revalidou o curso e foi trabalhar em Minas Gerais. Passou oito meses atuando por lá. Voltou para o estado, onde atuou no município de Capixaba e depois foi para o Paraná. Agora, de volta à Terra Natal, ela espera ficar um bom tempo servindo por aqui. Agora eu estou muito feliz. Voltei para casa, para perto da família, porque é muito difícil. A gente está longe e agora, graças a Deus, eu consegui. Por isso que eu voltei. O prefeito deu boas-vindas aos profissionais e pediu para que eles deem o melhor no atendimento, para que os serviços sejam de excelência e de referência na região. Quando a Prefeitura recebe do Governo Federal mais 36 médicos para colocar à disposição das nossas unidades de saúde, todas elas, eu fico feliz porque a gente começa a melhorar bem a nossa saúde em Rio Branco. A gente sabe que quando o paciente chega na unidade de saúde, normalmente ele pergunta cadê o médico. Normalmente é isso. Então, nós precisamos ter o máximo de médicos. A Prefeitura está fazendo todo o esforço para poder ampliar o número de médicos, para atender melhor as pessoas, para evitar que elas fiquem indo nas UPAs e nos hospitais. A prevenção é fundamental.